A EasyPay é uma fintech que ajuda desde 2007 as empresas a saberem em tempo real quem é que lhes deve dinheiro. A forma como uma referência multibanco funciona é diferente de um MBA e é diferente de um cartão de crédito e nós tentamos encontrar um mínimo denominador comum. Ou seja, a maneira das empresas pedirem para receberem um pagamento via MBA ou por referência multibanco é exatamente a mesma. E a maneira como nós comunicamos que esse pagamento chegou também é exatamente a mesma. E na nossa cabeça o que nós acabámos por fazer foi dividir isto aqui em três grandes items. Pagamentos pontuais é para pagar a fatura, frequentes é para pagar o Uber e subscrições é para pagar o ginásio. Mas essa confiança obtém-se não errando. E quando erramos, sermos rápidos a corrigir. E é por isso que eu digo que para se ter sucesso nós temos que conseguir duas coisas. Sermos os mais rápidos e sermos sempre que sim. É determinante termos colaboradores que têm um know-how imbatível no mercado sobre instrumentos de pagamentos. O que os nossos clientes sentem quando nós chegamos a uma reunião, quando temos uma conversa, é exatamente isso. É, é pá, finalmente alguém que me sabe responder às perguntas que eu tenho. Hoje nós temos os serviços todos na cloud, portanto nós usamos, utilizamos a Amazon. E a inteligência artificial e o machine learning permite-nos ter uma coisa extraordinária, que é nós durante o dia temos entre 5 e 50 servidores a funcionar. E, portanto, à medida que os serviços são mais solicitados, os servidores nascem que nem cogumelos. E depois é ter, de facto, a tecnologia mais avançada que exista. As decisões só têm dois layers, porque a informação tem que chegar rapidamente a quem manda na empresa. Para poder tomar a decisão, vamos fazer ou não vamos fazer. Em cada setor devem haver 30 ou 40 empresas, porque é a única maneira de não haver, portanto, haver resiliência. Se uma cair, estão lá mais 29 para funcionarem. Depois é muito difícil combinarem-se preços se forem 30 empresas. E depois tem este fator muito importante, que é, de certeza, que o serviço vai ser melhor para o cliente. No futuro, a EasyPay quer retirar as moedas do mercado e permitir que em qualquer estabelecimento, em qualquer comerciante, se possa pagar independentemente do valor. E, portanto, que nós possamos pagar eletronicamente o nosso café. E, portanto, o serviço vai ser melhor para o cliente.